Que eu nem tô com pressa Porque no final do dia minha cota ainda reza Em busca de paz e saúde e comida na mesa Mesmo que o vento não favoreça eu vou mais além Eu juro eu tô bem, porque eu nem tô com pressa Porque no final do dia minha cota ainda reza Em busca de paz e saúde e comida na mesa Mesmo que o vento não favoreça eu vou mais além Eu juro eu tô bem, porque eu nem tô com pressa Descei perdido nesse samba e se samba é por tudo o caminho A gente sangra e se sangra é vinho dito escorrer pela garganta e garganta É nossa armenta ou mais gente canta e encanta ué Vou viver, vou vingar, vê que eu vou E desde o vento sou grato do que eu sou Sem esquecer pra onde eu vou Mais nível tudo o que eu sou Pai eu olho pra cima, juro eu vou pôr a viver a família Que nem tô com pressa Porque no final do dia minha cota ainda reza Mesmo que o vento não favoreça eu vou mais além Eu juro eu tô bem, porque eu nem tô com pressa Porque no final do dia minha cota ainda reza Em busca de paz e saúde e comida na mesa Mesmo que o vento não favoreça eu vou mais além Eu juro eu tô bem, porque eu nem tô com pressa Vou colher aquilo que o sonho semeia Vejo para além do céu, limites não há E quando eu estiver a falar de barriga cheia Lembra-te que não me falavas quando eu era escalão A Não é o meu hat boy, é o que é certo boy Ninguém vê as nossas feridas que só dentro dói Obvetei pela postura que ninguém destrói Se eu ponho as patas na poça sabes não há insert coin Enfrentei o ouro, percebi como essa vida é dura Eu tive que me desfiar do lado, para manter a minha alma por aqui Não tenho limites para voar Hoje eu tenho a certeza que iluminei a fraqueza Aos poucos construí minha fortaleza Prometi a mim próprio nunca deixar faltar pitão na minha mesa Se estou a levitar é porque a minha cabeça fez a limpeza Só há espaço para riqueza Que eu nem tô com pressa Porque no final do dia a minha cota ainda reza Em busca de paz e sabor de comida na mesa Mesmo que o vento não favoreça eu vou mais além Eu juro eu tô bem Porque eu nem tô com pressa Porque no final do dia a minha cota ainda reza Porque no final do dia a minha cota ainda reza Se eu ponho as patas e sabor de comida na mesa Mesmo que o vento não favoreça eu vou mais além Eu juro eu tô com pressa Porque eu tô com pressa Eu não 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 tô com pressa Com pressa Com pressa Eu não tô 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 com pressa Tchau, tchau.